Fala pessoal, oi gente, o nosso tema de hoje é como ele ou ela está em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber como essa pessoa está em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, o seu momento, tá? O Cigano Igor aqui vai revelar para você, através dos baralhos ciganos, como ele ou ela está em relação a você. Lembrando que é uma consulta generalizada, é uma consulta para muitas energias, então adapte a sua situação. Caso contrário, se você preferir, você pode fazer uma consulta particular ou participar da nossa promoção, aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Vamos então, como ele ou ela está em relação a você. Basta você mentalizar a pessoa, traz a energia desse ser humano para cá, e vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você. O baralho cigano vai responder para você, tá bom? Traz para cá a sua energia. Lembrando, a opção número um, o cristal rosa. A opção número dois, o cristal dourado, são para pessoas que já tiveram relacionamento sério com esse ser humano, já moraram juntos, já foram casados, ou estão morando juntos, ou ainda são casados. Adapte a sua situação. Opção três, a opção quatro é para novo amor. Para os solteiros e para as solteiras, para você que quer um novo amor, ou uma pessoa antiga, né? Que você já possa ter tido alguma coisa também, mas nada sério. Entenderam, um e dois é para quem teve compromisso sério, três e quatro para quem não teve nada sério. Como está ele ou ela, como ele ou ela está em relação a você? Traz para cá a sua energia, pensa nessa pessoa. Número um, tá? O cristal da cor rosa, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Como ele ou ela está em relação a você hoje? Mentalize essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos dar início à nossa tiragem. Aqui na opção número um, hoje essa pessoa está pensando em você de uma forma amorosa. Essa pessoa hoje pensa em você com carinho, com amor, com vontade de estar juntos. Essa pessoa é uma pessoa um pouco misteriosa ou misterioso, tá? Não fala o que sente. É uma pessoa um pouco insegura, mas tem sim muito sentimento por você. Vou falar primeiro para quem está separado. Para você que está separado, essa pessoa está pensando demais em você. Pensa em uma aproximação. Essa pessoa pensa muito em você à noite. É uma pessoa que eu vejo que tem sim medo que você saia de vez da vida dele ou da vida dela. Mesmo se essa pessoa tiver alguém, essa pessoa ainda pensa muito em você. E vejo essa pessoa muito insegura com a escolha que possa ter feito. Essa pessoa, para quem sabe que ela tem alguém, ou ela está se separando, ou já se separou de alguém. Porque essa pessoa, nesse momento, se encontra com uma energia de solidão. Essa pessoa me apresenta aqui que essa pessoa não está com ninguém no momento, tá, pessoal? Se você sabe que ela ou ele estava com alguém, houve um corte, ou vai haver um corte em poucos dias aí. Adapte a sua situação, porque são muitas energias. Mas aqui, o baralho cigano revela que essa pessoa está prestes a cortar um relacionamento. Bom, em relação a você, essa pessoa pensa demais em você. E tem sim um desejo de te surpreender. Um desejo de trazer para você algum tipo de surpresa na área amorosa que sim, vai te deixar mega feliz. Vai te deixar aí muito, mas muito alegre mesmo. E é uma situação que não demora. Eu vejo uma vitória entre vocês acontecendo em curto prazo de tempo, tá? Eu vejo que a espiritualidade está abrindo um caminho de vocês e tirando qualquer tipo de empecilho, barreiras ou dificuldades que possa estar havendo com você. Lembre-se, é uma energia para várias pessoas, tá, gente? Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular. Mas para a maioria das energias, essa pessoa vai começar a te dar sinais aí nos próximos dias. Eu vejo sim que essa pessoa hoje, em relação a você, tem medo que você possa estar seguindo a sua vida ou que você pense em seguir a sua vida. Essa pessoa tem muito sentimento por você. Para a maioria de vocês, volta querendo uma amizade, volta querendo comer pelas beiradas, né? Volta querendo não demonstrar muito a intenção dele ou dela. Mas a intenção, nós sabemos aqui, que é uma só, na verdade, que é ter você novamente como a pessoa amada, tá? Essa pessoa tem esses desejos, tá? E vejo que ele ou ela alimenta essa esperança, essa vontade de ter algo sério com você. aí algumas pessoas vão falar, Igor, mas por que que ele não vem ou ela não vem? Exu, porque eu estou falando que ela está saindo do relacionamento. Agora que vai chegar essa energia aonde essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa já pensa em fazer isso. Essa pessoa hoje já sabe melhor o que quer e o que deseja. E quando partimos para esse princípio do que quer e do que deseja, você vibra muito forte no coração desse ser humano. Então, nos próximos dias você vai ter essa grande surpresa de algum tipo de comunicação vindo da parte dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não consegue tirar você dos pensamentos, tá? Ou vocês estão fazendo orações, rezas, vocês estão puxando essa pessoa de alguma forma ou realmente é a espiritualidade já trabalhando por ela mesmo para que essa situação seja resolvida. Mas aqui realmente tem gente fazendo feitiço, magias ou até orações ou rezas. Cada caso é um caso, né gente? Mas o importante é que você que escolheu o cristal rosa que está separado, essa pessoa regressa para os seus caminhos e realmente e realmente a energia dessa pessoa é essa em relação a você. É uma energia de aproximação, reaproximação. Para você que está junto com esse ser humano, como ele ou ela está em relação a você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito sentimento por você, mesmo vocês estando juntos. embora tenha muitos sentimentos, tem momento que essa pessoa quer ficar só, quer ter o cantinho dela ou o cantinho dele, quer fazer alguma coisa sozinho e parece que vocês entram num conflito quando chega nessa parte. Aqui é falado que sim, cada um tem que ter o seu momento, mesmo que vocês sejam um casal, tem um momento que cada um pode fazer alguma coisa só. E por você não aceitar isso ou por ele não aceitar isso, vem essa energia de corte, essa energia de separação entre vocês. Ou até medo de separar, medo de corte, adapte a sua situação. Mas aqui sai a Dona Maria Padilha através do baralho cigano, ela responde para você o seguinte, essa situação pode ser contornada. Você malandramente ouvindo o conselho do cigano Igor aqui, você vai apaziguar qualquer tipo de dúvida e vai sim. Claro, se você permitir, se você achar que deve fazer, você vai sim ceder um pouco para você conseguir uma unificação melhor no seu relacionamento, um período de harmonia, um período de paz. Se a pessoa te ama, não tem ninguém, eu vejo vocês tendo mais amizades, eu vejo vocês se comunicando melhor um com o outro e com isso vocês alcançando a tão vitória sonhada, dessa harmonia, desse matrimônio durar mais tempo. Por quê? Para a maioria de vocês escolher essa opção, o seu relacionamento vai durar bastante, mesmo por ter cílios, com barreiras, com dificuldade, aqui vem sim uma felicidade plena para você com essa pessoa. Claro, depende muito da história que você vai escrever, mas hoje a energia de momento é que seu relacionamento ele dura bastante, tá? Então tire qualquer tipo de armadilha que possa estar nos seus pensamentos, seu relacionamento ele vai, 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 vai ficar bastante tempo aí ainda, essa união magnífica aí, tá bom? Só fala menos da sua vida para que você não seja tão invejada ou invejado e colha o fruto desse relacionamento. Essa foi a energia do cristal rosa, tá? Mas lembrando, é uma energia para várias pessoas, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp é esse aqui, está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Energia da Mesa da Mãe Açã, coloque nos comentários o seu nome, as suas iniciais, as iniciais de quem você ama, peça à Mãe Açã tudo aquilo que é seu por direito, se você aceita prosperidade, se você aceita o amor, se você aceita a energia do universo na sua vida, a energia da espiritualidade, coloque eu recebo tudo que o universo tem para me dar, tá bom? Bom, gente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá? Não espere se o relacionamento ficar ruim ou a pessoa ir embora para você correr atrás, né? Temos vários relatos de vários clientes que com a ajuda dos nossos trabalhos estão bem até hoje, né? Ou as pessoas já conseguiram seus objetivos também. vamos lá, o cristal dourado é a segunda opção para você que está no relacionamento sério ou já esteve no relacionamento sério com essa pessoa. Como ele ou ela está em relação a você? O baralho cigano responde para você nesse exato momento. Traz para cá a sua energia, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Muita gente assiste, mas as pessoas realmente não contribuem se inscrevendo. É uma pena. É uma troca de energia, mas se você é diferente, se você é uma pessoa que reconhece o trabalho, vai lá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí. Vamos para a opção número 2, o cristal dourado, tá? Qual são as energias dessa pessoa? Como ele ou ela está em relação a você hoje? Para você que está no relacionamento ou já esteve nesse relacionamento? Está separado ou separada? Vou começar a leitura com quem está separado. Bom, essa pessoa hoje, longe de você, está desgastada, está passando por dificuldades, problemas, essa pessoa não está bem, tá? Esse ser humano hoje é uma pessoa que precisa de mais compreensão das coisas, é uma pessoa que não vive uma boa situação. No momento, essa pessoa passa por algum tipo de desgaste, tá? Essa pessoa hoje não se encontra bem e vejo que essa pessoa precisa tomar algum tipo de decisão na vida dela lá para poder as coisas fluírem, tá bom? Em relação a você, essa pessoa acredita que seja de alguma praga surra, seja alguma coisa que você possa ter pedido para ele ou para ela, ou essa pessoa acredita que está colhendo isso porque não foi honesta ou honesto com você. Adapte a sua situação. Essa pessoa em relação a você está querendo sim uma aproximação também porque essa pessoa entende que precisa como eu posso te dizer precisa ter uma nova etapa com você. Essa pessoa descobriu que você representa para ele ou para ela o amor verdadeiro. Esse ser humano pode ter feito na maioria dos casos aqui uma escolha horrível se a pessoa arriscou uma situação não se deu bem. Tenta empurrar as coisas com a barriga mas está meio difícil e logo logo essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão. Você vai saber alguma notícia dessa pessoa aonde você vai ver que essa pessoa não está bem. Está meio angustiado ou angustiado está com sentimento de culpa ou de culpa e isso está penalizando essa pessoa. Essa pessoa longe de você não está nada bem e essa pessoa acredita que está colhendo o que fez com você. Eu vejo que essa pessoa te vigia te observa pensa em te procurar pensa em regressar para os seus caminhos essa pessoa quer ter uma conversa com você aonde nessa conversa essa pessoa vai querer trazer algum tipo de resolução para a vida de vocês. Os pensamentos desse ser humano hoje estão em você totalmente. essa pessoa enquanto não voltar a falar com você enquanto não amenizar as coisas enquanto essa pessoa não tiver um período de paz de estabilidade com você não vai sossegar. Essa pessoa entende que te deve desculpas te deve algum tipo de pedido de perdão ou desculpa adapte a sua situação mas o baralho cigano está revelando que essa pessoa hoje já pensa em você de uma forma diferente. Para muitos essa pessoa chutou a porta pensou que não fosse mais voltar pensou que não fosse precisar de você mas essa pessoa vem atrás de você ainda vem precisando de você ou é precisando de você ou é precisando do seu amor essa pessoa não está nada bem eu vejo cobranças em cima dessa pessoa espiritualmente eu vejo que essa pessoa está te vidiando para você que está solteiro você que está solteira rindo nesse momento o baralho cigano responde agora para você que está nesse relacionamento ainda seu relacionamento está passando por momentos difíceis momentos de briga de desgaste momentos de monotonia essa pessoa em relação a você acredita que vocês precisam renovar as coisas para que vocês possam sim continuar bem juntos parece que o relacionamento de vocês está com muita desconfiança isso traz frieza já está havendo fofoca ou você está dando ouvido a alguém ou essa pessoa está dando ouvido a alguém e terceiro as pessoas podem sim prejudicar esse relacionamento cada vez mais essa pessoa está entendendo isso e também gostaria que você entendesse em relação a você essa pessoa sabe que te ama sabe que você é a pessoa que move a vida dele ou a vida dela mas infelizmente essa pessoa entende que você deve se afastar de alguém tá alguém que você tem como amiga ou como amigo essa pessoa deseja isso só que não tem coragem de te falar ainda mas para muitos essa pessoa já até falou mas hoje a energia dessa pessoa que você tem que mora junto que você está juntos é essa é uma energia de desgaste por uma situação que está incomodando tá bom mas seu relacionamento ainda dura tá mas ligue o sinal de alerta não vá atrás de fofoca não dê ouvido a qualquer pessoa cuide você da sua vida amorosa é o recado que a espiritualidade passa para você através do baralho cigano tá bom mas lembre-se como eu sempre falo aqui é uma tiragem para várias energias adapte a sua situação tá faça uma consulta particular só com a sua energia para você ter certeza para você poder tomar algum tipo de decisão tá bom aqui é uma tiragem generalizada não é para todo mundo tá bom mas para muita gente serve deixe o seu like compartilhe esse vídeo se inscreva no canal coloque o seu nome na corrente de oração para a nossa poderosa mãe Yansan faça os seus pedidos coloque tudo aquilo que você deseja para a sua vida que a mãe Yansan gente ela não está lá de dedo ela muda tudo ela é capaz de tudo tudo ela pode peça com fé que a Yansan é deusa do raio deusa do vento é tudo muito rápido com a mãe não combinou com a sua energia participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá bom lembrando temos a consulta particular também de 30 minutos tá com valor promocional também chamada de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais já compartilhou esse vídeo já se inscreveu no canal já deixou seu like então vamos embora então vem vem com o Igor Silva pessoal o baralho cigano revela pra você como ele ou ela está em relação a você aqui é pra quem você está conhecendo pra quem você já conhece você está tendo aquele interesse será que vai rolar a festa? ele, ele eu escolhi a opção azul vamos ver pra você que é solteiro, solteira ou até mesmo você que tem alguém mas que está tentando aí um namorito aí uma amizade colorida aqui o que vale é amar seja da forma que for tá bom? cristal vermelho o baralho cigano responde pra você como está ele ou ela em relação a você essa pessoa está realmente acreditando que vocês estão no caminho um do outro esse ser humano aqui hoje acredita plenamente que vocês podem ter uma estabilidade podem ter uma harmonia e até virar sim um casal ter bons momentos juntos essa pessoa vê em você a oportunidade de trazer uma resolução pra vida amorosa que essa pessoa sempre quis essa pessoa está entusiasmada em você gosta de você e hoje, hoje sente em você uma energia maravilhosa uma energia que faz essa pessoa sair do chão essa pessoa aqui entende que presta atenção que eu vou falar você pode ser a pessoa que ele ou ela vai ter um relacionamento se você está solteira essa pessoa é o amor da sua vida solteira ou solteiro tá? e vejo que a mesma coisa eu posso dizer que essa pessoa está sentindo por você é um entusiasmo pra poder ter uma relação eu vejo que os caminhos estão abertos pra vocês essa pessoa entende isso também e vejo que essa pessoa acredita que está no caminho certo pra atingir o objetivo que ele ou ela quer com você que objetivo é esse cigano Igor? é um objetivo aonde essa pessoa quer alcançar o sonho dela quer ter uma pessoa que ela possa confiar ela ou ele possa confiar pra ter um relacionamento sério e essa pessoa já planeja te mandar algum tipo de mensagem se comunicando aonde vai te pedir namoro ou você vai notar que essa pessoa quer algo a mais além de sexo essa pessoa aqui quando está com você simplesmente essa pessoa fica radiante você contamina positivamente essa pessoa essa pessoa quando está com você sente satisfação alegria e essa pessoa ama a sua sinceridade ama a forma que você se expressa e veja essa pessoa já traçando metas pra poder ter você ao lado dele ou ao lado dela essa pessoa acredita que é uma grande oportunidade de ter um relacionamento que tanto desejou que seria você esse ser humano vai te trazer algum tipo de alegria nos próximos dias aí vai te surpreender pensamentos dessa pessoa estão em você como eu te falei 10 de ouro gente 10 de ouro é uma carta muito positiva 10 de ouro fala de concretização e estabilidade a carta do livro fala que essa pessoa está pensando em você essa pessoa quer escrever a história dele junto com você e vejo aí uma grande chance de noivado casamento de relacionamento chegando e eu escolhi azul eita sempre escolho vermelho hoje eu escolhi azul mas voltando aqui a tiragem essa pessoa realmente vem você uma grande oportunidade a carta da cegonha fala que boas notícias virão com rapidez a carta do cavaleiro fala de rapidez de comunicação de amor de encontros sexuais também olha que delícia não se limite não coloque barreiras não coloque obstáculo para você não estragar essa energia maravilhosa está tudo positivo mas a sua mente muitas vezes te traz peças te traz algum tipo de energia para poder combater para poder não acreditar nessas coisas a espiritualidade manda você acabar com as energias ruins acredita no que foi dito abraça essa ideia coloque aqui seu nome para mãe e abençoar você se você aceita esse relacionamento coloque aí nos comentários epa re mãe eu aceito que a senhora traga para mim esse grande amor tem tudo para virar um grande relacionamento tá pessoal coloque seu nome coloque as iniciais dessa pessoa coloque seus pedidos para a mãe e eu sinceramente só posso te dizer o seguinte que assim seja que esse relacionamento se torne realmente algo maravilhoso para a sua vida é o que eu desejo de coração foi o cristal vermelho que é a minha cor preferida mas eu escolhi o azul agora vamos ver o que vai dar eu também escolho compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que um vídeo novo estiver no ar lembrando é uma consulta generalizada adapte a sua situação quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá bom se inscreva no canal deixe o seu like senão vai ficar solteira até cinco meses contando de hoje mentaliza aí vamos ver para você que está solteira ou solteiro conhece alguém ou está conhecendo alguém como está ele ou ela em relação a você como essa pessoa está em relação a você hoje traz para cá a energia dessa pessoa eu escolhi essa opção vamos ver vamos descobrir vamos descobrir o baralho cigano responde responde bom vamos lá pessoal para você que escolheu aqui o cristal da cor azul pessoal essa pessoa a espiritualidade fala que está nos seus caminhos é o destino aproximando vocês como essa pessoa está em relação a você pensando em você te desejando a pessoa hoje é uma pessoa que já tem algum tipo de sentimento por você e aos poucos você vai cativando cada vez mais os sentimentos dessa pessoa a pessoa pensa bastante em você para muitos é uma amizade que pode virar um relacionamento para outros é uma amizade que está se iniciando que vai virar um relacionamento para algumas pessoas você já conhece essa pessoa para outros é um amigo novo é uma pessoa que você está conhecendo que você vai poder contar também com a amizade dessa pessoa alguma coisa ainda está oculta nessa relação de vocês ou você não contou tudo para essa pessoa ou essa pessoa não contou tudo para você porém nada tão forte que possa prejudicar o momento de vocês é um segredinho até porque também a gente não sai contando tudo assim de cara né pessoal mas não é nada para você ter pulga atrás da orelha não aqui fala que essa pessoa é um pouco ciumenta hoje já pensa em você com ciúmes ciumenta ou ciumento mas o mais gostoso dessa história é que é uma pessoa que vai trazer uma grande transformação no seu caminho e vejo que vocês tem tudo para dar certo tá por mais que vocês possam estar passando por algum tipo de afastamento ou de dificuldades em alguma coisa são dificuldades momentâneas em relação a essa pessoa essa pessoa sim está projetada nos seus caminhos e vejo que logo logo tudo se acerta e vocês ficam juntos essa pessoa sente muita sua falta sente saudade de você quando vocês não estão próximos um do outro esse ser humano pensa em você de uma forma muito maravilhosa essa pessoa tem sentimentos por você e você já tem um lugarzinho guardadinho no coração desse ser humano nos próximos dias haverá sim surpresas boas coisas boas acontecendo em relação a você e esse ser humano tá bom desde já agradeça a mãe Ansan por essa pessoa ter entrado nos seus caminhos ou por essa pessoa estar entrando nos seus caminhos peça com fé a mãe Ansan tudo aquilo que você quer coloque nos comentários a letras iniciais do seu nome a letra inicial do nome da pessoa ou escreva normalmente faça seus pedidos lembrando a vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas a resposta é pelo whatsapp de segunda a sábado tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais eu tô bolando uma promoção legal pra vocês por isso que eu falo se inscreva no canal pra você ter sempre o vídeo em primeira mão com as boas informações tá bom gratidão a todos compartilha esse vídeo um beijo no coração de cada um de vocês